Acorda aí cambada Todo mundo dormindo Cambada de mamar Espite filhote E aí pessoal, isso aí os filhotinhos Minha cachorra Pitbull Um cachorro de um amigo Também Pitbull Vocês tem uma noção aí dos filhotes São 15 filhotes Vieram 8 fêmeas e 7 machos Olha que bonito A carinha deles O pessoal já está dormindo Tem uns grãozinhos de ração aqui Vamos ver se eles começam a comer Que ainda estão novinhos Ainda tem duas semanas só Já estão abrindo os olhos Como vocês estão vendo aí Já estão começando a abrir os olhos Um piratinho aqui Aqui tem um todo branco Aqui tem outro pirata Dois olhos Aqui tem mais um Meio, meio Dois olhos também A maioria deles é pirata Porque a mãe é pirata Ficou parecido com o pai Que é mais escuro, fechado Estão querendo dormir Quem gosta de dormir Essa fase de dormir É primordial Olha que filhotinho lindo Com duas semanas Estão bem grandinhos Já espertinhos Saudáveis Ninguém nasceu doente Começando a andar direitinho já Obrigado 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 Obrigado.